Estamos quase terminando, ok? Mas eu tenho uma última pergunta, mas uma pergunta importante. Meu professor de guitarra, quando eu comecei a estudar, ele me disse, se você quiser tocar honesto, você deveria cantar o que você quiser tocar no seu instrumento. Isso vem do seu coração. O dedo, o dedo, o dedo, o dedo. Mas se você canta o que você quer passar para o instrumento, o negócio começa a fazer sentido. Você ouviu o que? George Benson fazendo isso? Sim, e também havia um grande jogador do bass chamado Slam Stewart, que usava tocar no hum, e ele ia tocar no bass. E ele tinha muito divertido. E quando eu era mais velho, George Benson em Masquerade. Então eu aprendi que é... Então eu era apenas praticar isso. E cada vez em uma vez, quando eu ia tocar com meu pai, ele ia dizer, faça a coisa do George Benson. Mas mesmo se você não cantar a melodia, você tem que fazer alguma coisa, como Errol Garner, Pete, eles estavam... Cada vez... Isso parece que... Sim, até Oscar Peterson, também. Eu ouvi o Larry Breeds, e você pode ouvir o Larry todo o tempo, quando ele toca. Mesmo que você não cante a melodia, alguma coisa você tem que estar fazendo, pra soar daqui, ó. A música vem daqui, malandro. Não é do dedo. Aqui. Obrigado. Ah, agora vai vir. Agora a música vem. Aqui. Obrigado, mano. Uau, uau, uau. Então agora eu vou tocar, bicho. Ok. Então, mostra para as pessoas, como eu te pedi na tarde, algumas frases, então você pode tocar tudo. O que nós fazíamos, quando eu mostro ao meu pai, quando eu tocar, eu diria, eu quero a banda tocar isso, eu diria... 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 É isso, gente, a ideia da sala é desvendar esses segredinhos. Quando eu era moleque, eu ouvia o Benson tocando, eu falava, nossa, ele canta o que ele toca. Não, ele só toca o que ele canta, porque aí vem daqui, né? Não é um barato isso? São essas coisinhas que a gente procura desvendar aqui na sala do Professor Bucanas. John, please the last song, ok? A última, então, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Bom, agradecer a banda aqui, né? Larry Fuller, at the piano, Larry Fuller. Tony Tedesco, Tony Tedesco on the drums. Martin Pizzarelli on the bass. Thank you very much. Bye-bye. Life is dull. It's nothing but one big lull. And presto, you do a skull. Find yourself really. She sighs and you're feeling like a toy on a string. And your heart goes ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding. How could that funny face, that seemed to be commonplace, project you right into space? Without any warning, you don't know if it's morning, night time, winter or spring. What's the difference? Ring-a-ding-ding, 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 ring-a-ding-ding. She takes your hand, this captivating creature. And like it's planned, you're in the phone book. Look for the nearest preacher, life is swell. You're off to the Intercontinental Hotel, somewhere a village bell will sound in the steeple. Now sing the people, love's the loveliest thing. And at the old ring-a-ding-ding, ring-a-ding, ring-a-ding. Uh-a-だ-da-da-do-do, bla 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 bla, be I'm heree-Doo-do, bla bla bla, be I'm heree-Doo. I don't know it's for you arms, but you can yes, your little power. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.